Fala galera! Bem-vindos ao canal Planeta Curiosidades. Hoje vamos falar sobre o game e uma das séries mais aclamadas da HBO. The Last of Us. Prepare-se para descobrir 20 curiosidades incríveis sobre a trama, que com certeza vão te deixar ainda mais apaixonado pela história. Curiosidade 1. Começando nossa lista, você sabia que a inspiração para a criação do jogo veio de uma cena do filme Eu Sou a Lenda? A equipe de desenvolvimento ficou tão impressionada com a sequência de abertura do filme que decidiu criar algo parecido. Curiosidade 2. A personagem Ellie foi inspirada na atriz Ellen Page, porém, a semelhança era tanta que a produtora do game resolveu mudar alguns traços da personagem para evitar problemas de direitos autorais. Curiosidade 3. A cidade de Boston, onde se passa uma parte da trama, é um local real que foi cuidadosamente reconstruído pelos desenvolvedores. Eles visitaram a cidade diversas vezes para garantir que cada detalhe fosse fiel à realidade. Curiosidade 4. A trilha sonora da série foi composta por Gustavo Santaolala, que já havia trabalhado em outro sucesso da Nautidog, o jogo Uncharted 2. A música DPS é uma das mais famosas do jogo e emociona os jogadores até hoje. Curiosidade 5. Falando em trilha sonora, a música que toca na cena final do jogo é Balgon, no escape, que foi composta por Santaolala e é considerada uma das melhores músicas de videogame de todos os tempos. Curiosidade 6. A escolha do nome, The Last of Us, foi inspirada em um poema chamado The Hollow Man, de T.S. Eliot. O poema fala sobre a falta de esperança e o vazio do mundo moderno, temas que também estão presentes na série. Curiosidade 7. Um dos personagens mais queridos pelos fãs é o cachorro Sam, que acompanha em E durante a jornada. A curiosidade é que a equipe de desenvolvimento passou horas brincando com cachorros para capturar seus movimentos e comportamentos de forma realista. Curiosidade 8. Uma das cenas mais marcantes do jogo é a morte da personagem Tess, que é baleada ao proteger Joel e Ellie. A curiosidade é que a atriz que dubla Tess, Eni Vershin, nunca teve contato físico com os outros atores durante a gravação. Curiosidade 9. Outro personagem que chamou a atenção dos fãs foi David, o líder de um grupo de sobreviventes canibais. A curiosidade é que o ator que dubla David, Nolan Northe, também é conhecido por dublar Nathan Drake em Uncharted. Curiosidade 10. A equipe de desenvolvimento do jogo incluiu muitos detalhes sutis que os jogadores podem não perceber à primeira vista. Por exemplo, o modo como Ellie limpa o sangue de seu rosto depois de uma luta muda de acordo com o estado emocional dela. Curiosidade 11. A curiosidade é que a atriz que dubla Ellie, Ashley Johnson, não sabia que a personagem era lésbica até ler o roteiro para a sequência do jogo. Ela ficou surpresa e animada por ter a oportunidade de representar uma personagem LGBTQ+. Curiosidade 12. A série também teve um impacto na cultura pop. O ator Hugh Jackman assistiu ao jogo e ficou tão impressionado que pediu à equipe de desenvolvimento para criar um trailer com ele no papel de Joel. O vídeo se tornou viral na internet e gerou muita especulação sobre uma possível adaptação cinematográfica. Curiosidade 13. O jogo recebeu vários prêmios, incluindo o de jogo do ano de 2013. A curiosidade é que, durante a cerimônia de premiação, a atriz que dubla Ellie, Ashley Johnson, fez um discurso emocionante agradecendo à equipe de desenvolvimento por ter criado uma personagem tão forte e complexa. Curiosidade 14. A sequência do jogo, intitulada The Last of Us, parte segunda, foi lançada em 2020 e também foi um grande sucesso de crítica e público. A curiosidade é que a atriz Laura Bailey, que dubla a personagem Abby, recebeu ameaças de morte de fãs que não gostaram da história. Curiosidade 15. A equipe de desenvolvimento do jogo também lançou um curta-metragem animado chamado The Last of Us, American Dreams, que conta a história de Ellie antes dos eventos do jogo principal. Curiosidade 16. Os desenvolvedores do jogo usaram a tecnologia de captura de movimento para criar as animações dos personagens. A curiosidade é que os atores que dubam os personagens também tiveram que interpretar as cenas na frente de uma câmera para que seus movimentos pudessem ser capturados com precisão. Curiosidade 17. Outra curiosidade sobre The Last of Us é que, durante o desenvolvimento do jogo, os criadores trabalharam com consultores médicos e científicos para tornar a infecção causada pelo fungo cordíceps o mais realista possível. O resultado foi uma infecção que apresenta sintomas e comportamentos semelhantes aos do mundo real, como a formação de cogumelos no corpo dos infectados e a mudança de comportamento, tornando-os mais agressivos e perigosos. Todo esse cuidado com a criação da infecção ajudou a aumentar a imersão do jogador na história e tornar o mundo do jogo mais verossímil. Curiosidade 18. Uma curiosidade interessante é que o compositor Gustavo Santaolala, responsável pela trilha sonora do jogo, também trabalhou em outras produções importantes, como os filmes Babel e Diários de Motocicleta. Além disso, ele também é um renomado músico argentino, tendo ganhado dois prêmios Oscar pela trilha sonora desses filmes mencionados. Para The Last of Us, ele criou uma trilha sonora emocionante e melancólica, que complementa perfeitamente a história do jogo. Curiosidade 19. A série também terá um jogo spin-off chamado The Last of Us, parte 3ª. A curiosidade é que o jogo ainda não foi oficialmente anunciado, mas rumores indicam que a história pode se passar em uma nova região do mundo pós-apocalíptico. Curiosidade 20. A série tem uma história um pouco diferente da do jogo, com alguns personagens sendo apresentados em momentos diferentes e outros sendo totalmente novos. Além disso, a trama também se aprofunda mais nos personagens e em seus antecedentes, permitindo que o público conheça mais sobre o mundo pós-apocalíptico apresentado na história. O criador da série, Craig Mazin, afirmou que, apesar dessas diferenças, a essência do jogo será mantida e que os fãs ficarão satisfeitos com o resultado. E aí, curtiram essas 20 curiosidades incríveis sobre The Last of Us? Então deixe seu like pra nos mostrar que estamos no caminho certo. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre a série da HBO e outros conteúdos curiosos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, contando qual sua curiosidade favorita sobre The Last of Us. E qual curiosidade faltou ser contada. Quem sabe a sua curiosidade não aparece no próximo vídeo? Até lá, vamos juntos explorar o mundo das curiosidades. Abraço galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.